Vidal entra em campo pelo Atlético e alfineta Sampaoli por saída do Flamengo. Um perdedor, volante de 36 anos afirma que treinador argentino, não sabe apreciar seus jogadores. Vidal não entrava em campo desde 8 de junho e joga o segundo tempo de Atlético X Bahia. O volante Vidal estreou pelo Atlético na vitória por 2 a 0 contra o Bahia na noite deste domingo na Ligue Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O chileno se mostrou feliz em voltar a jogar e criticou o ex-trenador Jorge Sampaoli. Regularizado na sexta-feira, Vidal foi relacionado e acionado aos 16 minutos do segundo tempo na vaga de Vitor Bueno. O atleta não entrava em campo desde 8 de junho, na partida Racing X Flamengo pela Libertadores. Após o jogo, o volante de 36 anos não poupou críticas ao ex-trenador do Flamengo, mesmo sem citá-lo. Eles trabalharam juntos na seleção chilena entre 2012 e 2016, com o título da Copa América em 2015. Porém, a relação no Rio de Janeiro foi de conflito. Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás. Leia mais. Na coletiva de imprensa, contudo, Vidal não quis se alongar e disse que Sampaoli é um assunto encerrado. Me sinto feliz de não estar com ele. Vidal estreia no Atlético contra o Bahia. Vidal no Flamengo. Contratado em julho de 2022, Vidal fez 51 partidas pelo Flamengo, com dois gols marcados e dois títulos conquistados. Copa do Brasil e Libertadores. Vidal teve mais espaço com Dorival, mas terminou como reserva e aconteceu o mesmo com Vitor Pereira. Neste ano, ele chegou a pedir ao Colo Colo que o contratasse em uma live. Depois, com a chegada do argentino Sampaoli, o meio campista até começou como titular e depois ficou de lado no elenco mais uma vez. O jogador chileno fez 12 partidas com o atual treinador do Fla e começou cinco delas. Nos últimos oito jogos, ele não entrou em seis e foi acionado perto dos acréscimos em dois. Decepcionado, Vidal negociou a rescisão antecipada e recebeu uma parcela única de 1,5 milhão de reais. No mesmo dia, o meio acertou com o Atlético até o final do ano e aceitou receber 20% do pouco mais de um milhão de reais que ganhava na Gávea. O chileno colocou a Libertadores como motivação para a mudança de time no Brasil. Já Sampaoli admitiu que o Flamengo busca reforços após a saída do chileno. Acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipe mais difícil de jogar contra sempre foi o Atlético. Agradeço o carinho. Isso me dá muita motivação para seguir lutando. Vidal, em entrevista coletiva. Histórico vencedor. Revelado pelo Colo Colo, Vidal se transferiu em 2007 para a Europa, onde passou 15 anos. O primeiro clube no velho continente foi o Bayer Leverkusen. Depois defendeu ainda Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. No total, são 25 taças conquistadas na carreira, sendo nove títulos nacionais, cinco italianos, três alemães, um espanhol e um brasileiro. Pela seleção chilena, Vidal foi peça fundamental da melhor geração da história do futebol do país. Conquistou dois títulos da Copa América 2015 e 2016, e disputou duas Copas do Mundo 2010 e 2014, em ambas. O Chile foi eliminado nas oitavas de final pelo Brasil. Defesa volta a falhar, e Bahia perde para o Atlético-PR fora de casa. O Atlético volta a campo contra o Vasco no domingo às 18h30, em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão.